Agora, bora falar de saúde da mulher? Dezenas de médicos participam no Clarion Center aqui em Goiânia, da jornada regional de uroginecologia. Que palavrinha, hein? Os especialistas estão discutindo as novidades para o tratamento do sistema urinário e os sintomas da menopausa. Vamos ver. A saúde da mulher foi pauta da primeira jornada regional da Associação Brasileira de Uroginecologia e Assoalho Pélvico, que está sendo realizada em Goiânia. Cerca de 100 médicos estão vendo a novidade e debatendo tratamentos que muito interessam ao público feminino, como sintomas de menopausa e incontinência urinária. Nós debatemos hoje como está a situação no mundo do tratamento e quais são as novas técnicas que nós temos a respeito do tratamento das incontinências urinárias e de esforço nas mulheres. E debatemos também a questão de medicamentos para tratar a bexiga hiperativa, que é uma síndrome que acomete boa parte das mulheres depois de uma certa idade. Nós temos hoje novas drogas que estão sendo utilizadas. Outros tratamentos também estão em discussão, como fisioterapia para bexiga e o uso da robótica no tratamento de prolapso pélvico. As novidades do mercado, como prótese, também fazem parte do congresso. Próteses, uma série de tratamentos que nós temos. Então aqui nós temos expostos algumas telas para tratamento de incontinência urinária, o próprio laser que a gente utiliza em algumas situações, aparelhos de fisioterapia. Ou seja, é um auxílio que a gente tem da empresa que lida com essa área, que nos ajuda patrocinando os eventos.